O jovem cientista, ele se preocupa em buscar o conhecer, em buscar saber, buscar aprender, é pesquisar, porque o jovem cientista, ele deve pesquisar e nunca perder a perspectiva de futuro. Hoje é a culminância da feira. Nós tivemos aqui a presença dos seis últimos classificados dentre os 20, que foram selecionados por uma banca examinadora, da CEGEB, e depois por uma banca virtual na Cisco, onde nós tivemos hoje os seis premiados. A ideia desse evento é poder desenvolver o gosto pela ciência. Começamos ano passado só com a Escola de Ensino Integral. Eu sou um apaixonado pelo que acontece aqui, e esse ano nós decidimos que deveríamos fazer com que toda a rede participasse. Recebemos 163 projetos ao todo, e a gente percebeu nesses trabalhos a busca pela inovação, a busca pela sustentabilidade, e a gente percebe que eles têm uma preocupação com o futuro. Tivemos três indicações para a Mostra Técnico, e nós tivemos também duas indicações para a Fenecite, que é o ensino médio, e uma indicação para a Genes Olympie, para que o aluno possa nos representar em Nova Iorque. Nós resolvemos iniciar uma pesquisa, uma pesquisa que evidenciasse e que reutilizasse as águas. E nós descobrimos então o Bioágua, que é um projeto de Dom Helder Câmara. Nosso objetivo foi adaptá-la em nossa escola, e também incrementar a ele novos materiais, que tivessem poderes de filtração e de desodorização. Nós vamos estar representando o Brasil em Nova Iorque, e isso é uma luz que surgiu na nossa vida, através do nosso esforço, representa um tudo, representa que nós somos capazes, que na nossa vida, nossa vida é movida através dos nossos sonhos, que todos nós podemos quando a gente tem fé e acredito. Ganhamos na modalidade revelação. Estamos gratos em participar da nossa primeira feira. É um prazer enorme estar aqui participando, e é bem gratificante também. Tchau, tchau.